A seguir, Jornal das Seis. Governo Federal garante liberação de recurso para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Novas regras para o FIES. Saiba o que muda. Feira dos Produtores Rurais marca comemorações ao Dia do Colônio Motorista. Polícia Rodoviária Federal está em greve e negocia reajuste salarial. Operação Beira Trilhos prende 11 em passo fundo. Jiu-Jitsu. Soldados da Brigada Militar de Injuí aderem à prática do esporte e se preparam para disputar campeonato. Olá, boa noite. O Jornal das Seis está no ar. O Governo Federal anunciou nesta quarta-feira a liberação de R$ 2 milhões para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O valor equivale a quase 20 mil kits de ajuda humanitária. A previsão é de que a ajuda chegue até sábado. Ao todo, são 2.279 cestas de alimento, 5.116 kits de higiene pessoal e 2.058 kits de limpeza, 4.985 kits de dormitório e 4.985 colchões. De acordo com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, a prioridade é auxiliar as vítimas das enchentes. O Estado mandou para nós uma série de necessidades. Isso deve ter entrado lá para nós segunda-feira. Nós já acionamos, já liberamos alguma coisa que nós tínhamos estocado aqui para apoiar o Estado e os municípios. E acredito que amanhã, no final do dia, esteja chegando o restante dos itens que nós nos comprometemos em fazer entrega aqui. Simplesmente, neste primeiro momento, é ajuda humanitária. Então, é cesta básica, água, kit de higiene pessoal, kit de limpeza. É um padrão que nós temos, a Defesa Civil Nacional tem, para fazer o apoio. O anúncio do auxílio foi feito durante o encontro com o vice-governador José Paulo Cairoli, em Porto Alegre. Depois do encontro, o vice-governador e o secretário do Ministério da Integração Nacional fizeram um sobrevoo pelas áreas atingidas de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Eldorado do Sul, na região metropolitana. A preocupação nossa agora é humanitária. Após a baixa do rio, vamos estar tratando da infraestrutura. Primeiro, limpeza das casas, que isso, como o secretário falou, já está sendo feita, está sendo feita no município. E o que nós estamos fazendo como Estado é fazer esse acompanhamento, essa ajuda, e aí depois ver o que ocorrerá na sequência. O Estado afirma que vem repassando kits aos municípios atingidos, e garantiu também cerca de 3 milhões para a recuperação emergencial das estradas. Nós já liberamos recursos ontem para o reparo nas estradas em todo o Estado. Ontem foi liberado 3 milhões e 496 mil para atender essas melhorias, o conserno das estradas através do DAER. No Estado, mais de 50 mil pessoas foram afetadas pela chuva, das quais quase 3 mil seguem desabrigadas, segundo o balanço da Defesa Civil. No total, 64 cidades foram afetadas pelo mau tempo. E os estudantes que assinarem novos financiamentos pelo FIES pagarão parcelas mais caras. O Conselho Monetário Nacional regulamentou o reajuste das taxas de juros dos novos contratos, que foi de 13,4% para 6,5% ao ano. O reajuste havia sido anunciado no fim do mês passado pelo Ministério da Educação. As novas taxas haviam sido publicadas no edital com as novas regras do FIES. No início do mês, as precisavam ser regulamentadas pelo CMN para entrarem em vigor. O aumento vale apenas para os mais de 60 mil contratos previstos para o segundo semestre deste ano. Quem já é beneficiado pelo programa e precisa renovar os financiamentos, continuará pagando as taxas atuais, porque os contratos em vigor não podem ser alterados por apenas uma das partes. De acordo com o Ministério da Fazenda, o aumento da taxa é necessário para garantir a viabilidade do programa. A pasta ressaltou que os juros continuam atrativos e abaixo dos financiamentos de mercado e que a medida contribuirá para a sustentabilidade do programa. E neste domingo tem show nativista na praça com Luiz Marenco. A atração faz parte do projeto Palco Sesc Nativista. O show deve iniciar às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita na Praça da República. Esta é a primeira atração do terceiro palco Sesc Nativista, que terá ainda a dupla Oswaldir e Carlos Magrão no dia 14 de agosto e César Oliveira e Rogério Melo no dia 4 de setembro. No local terá a distribuição de erva mate e água quente das 3 horas às 6 horas da tarde. A participação da comunidade é gratuita e o Sesc sugere a doação de 1 kg de alimento não perecível para a campanha Prato Cheio do Mesa Brasil Sesc. O terceiro palco Sesc Nativista conta com o apoio do Poder Executivo Municipal, Sindio Lojas e Jardim Europa Hotel. Tabagismo, alcoolismo, pressão alta, alimentação rica em gordura, falta de atividade física. Esses são alguns dos fatores de risco dos acidentes vasculares cerebrais, os chamados AVCs. Eles são a segunda causa de morte no país e só perdem para o infarto. O encontro nesta quarta-feira em um hospital de Porto Alegre reuniu médicos e pacientes que tiveram a doença. Há três semanas, Clóvis estava trabalhando quando a pressão subiu e ele teve uma forte dor de cabeça. Era um acidente vascular cerebral ou derrame, segunda maior causa de mortes do país. O engenheiro sabe o que causou o problema. Estresse e depressão do trabalho, especialmente. Pressão alta, sedentarismo e tabagismo também podem causar o AVC. Hoje foi dia de falar sobre isso. Pacientes e os diversos profissionais que participam do tratamento debateram como deve ser o atendimento de quem teve esse tipo de acidente vascular. O trabalho conjunto é uma experiência trazida da Alemanha e está sendo implantado no Hospital Mãe de Deus. Desde a sua entrada no hospital, que é a emergência, até a unidade de terapia intensiva, UTI ou CTI, enfermaria e nesse processo todo também reabilitação, fonoaudiologia. Atenção também ao cuidado com as sequelas. Por isso, o tratamento para minimizar os danos tem que começar cedo. O paciente é tratado por toda uma equipe que tem um único objetivo, a saúde do doente. Isso aí facilita muito os resultados e a melhor performance. Clóvis ficou com poucas sequelas e já pratica de novo atividades físicas. Com a vida voltando à rotina, o momento é de reflexão. A gente parece que dá mais valor às coisas, toma mais cuidado, dá mais valor à família. E mesmo com a chuva, o dia do Colônia e Motorista e os 58 anos da Emater foi comemorado em Ijuí. Com a quarta edição da Feira de Produtos Coloniais e o lançamento da campanha Produzindo Alimentos de Verdade. Chuva? Baixa temperatura? Não, não. Isso não é empecilho para a realização da já tradicional Feira do Colônia e Motorista em Ijuí, que este ano foi realizada em frente ao Sindicato Rural. O evento reuniu os produtores rurais do município e já se consolida como um incentivo comercial ao setor primário. Na verdade, a data é significativa. Nós iniciamos há quatro anos atrás para fazer uma homenagem, uma referência ao dia do Colônia e do motorista. E hoje já estamos consolidando ela. Às vezes o tempo não colabora tanto, mas mesmo assim estão aí os nossos feirantes. A importância que tem de nós agregar renda naquilo que nós transformamos como setor primário e aproximando então do consumidor. A população urbana que para nós, sem os consumidores, Ijuí é um polo regional, então essa feira ela se consolida cada vez mais. Neste sábado é comemorado o dia do Colônia e Motorista e também os 58 anos da Emater. E o setor que há tanto tempo contribui tanto para a economia merece ser valorizado. Acho que assim, nós precisamos refletir os desbravadores que vieram ali, os nossos imigrantes. E hoje, digamos assim, vivemos uma realidade diferente com as tecnologias que estão aí. Mas sempre é bom referenciar isso para nós fortalecer na nossa caminhada, na nossa organização e na busca de melhores dias para a sociedade, para a humanidade. E sabemos que quem produz alimento é o futuro, está aí esse desafio. E para quem expõe na feira todos os anos, é mais uma forma de divulgar seus produtos. Está aí a Bianca que não nos deixa mentir. Há três anos, ela e sua família expõem os produtos que produzem no interior de Ijuí e garantem que a feira só traz resultados positivos. A feira é bem válida, é muito boa, não só pela questão da comercialização, mas também pela divulgação dos nossos produtos, para a gente poder mostrar o nosso trabalho para Ijuí e região. Então a feira é bem rentável em todos os quesitos, ela é bem positiva. E tem até uma famosa especiaria que garante o sucesso das vendas, não é Bianca? É o pão de milho porque a gente assa ele no forno de barro, no forno a lenha. Então esse é o carro-chefe, porque é algo que as pessoas não encontram. É algo que não é comum, o pão de milho assado no forno a lenha. Então é o mais procurado sempre pelas pessoas. Daqui a pouco tem mais Jornal das 6 para você. Nós já voltamos. Jornal das 6 para você.